O que acontece hoje com esse próximo concurso da PF que está por vir? Quem anda acompanhando, o jornalismo de direção a concursos, anda acompanhando o tempo todo a movimentação desse processo na Polícia Civil do DF, no SEI, e você já deve ter percebido que houve movimentações na última sexta-feira, então a gente está fazendo esse evento numa terça 18, então no dia 14 de junho você teve uma movimentação em relação a esse processo, e no dia 17, você também, ontem na verdade, para quem está nos assistindo ao vivo, você teve uma nova movimentação também. O que está acontecendo e que pouca gente sabe e a gente do Direção está trazendo aqui para vocês com exclusividade. A informação que a gente tem é que a Polícia Civil do DF, nesse processo de dispensa de licitação, ela escolheu enviar ofícios para cinco bancas examinadoras. Nós ainda não temos os nomes das cinco bancas, mas a gente já sabe que uma é a IADES, e a IADES foi a primeira a responder ao ofício da Polícia Civil do DF, respondeu na sexta-feira, e essa movimentação de segunda foi o CESP respondendo também a PCDF. Então nós já temos duas bancas aí que já prontamente responderam a Polícia Civil do DF, oferecendo aí as suas propostas para a realização do concurso. Temos outras três bancas ainda por responder, não sabemos se todas vão responder, não sabemos se todas vão enviar propostas, se algumas delas vão declinar. Temos aí boatos de que parece que o CETRO é uma das três bancas aí que falta responder, não sabemos se é FGV, se é FCC, quais são as outras bancas que estão no circuito. Mas, em virtude das experiências recentes da PCDF, nós estamos apostando que uma dessas duas será a banca escolhida. A não ser que o CESP a gente já sabe que não vai trazer a proposta mais barata. Por quê? Porque o CESP é uma banca, essas bancas grandes, elas têm realmente um custo mais alto para realizar um concurso, e são concursos muito bem realizados, sem problema de envelope rasgado, de prova anulada. Com o CESP a gente sabe que não tem, é de cabeça assim, eu não consigo lembrar um concurso CESP que deu problema. Funiversa dava problema? Oh, Funiversa deu problema. Mas eu lembro que na hora da licitação, a Funiversa tinha lá uma proposta mais barata, né? Estou aqui defendendo quem faz caro e quem faz barato, não. Mas a gente está trazendo fatos, tá? Banca Iades. Olha, a Iades tem feito alguns concursos, a Iades, verdade seja dita, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, é uma banca que mudou nos últimos anos, tá? Então, se você, por exemplo, vou falar por mim aqui, se você pegar uma prova da Iades, né? 2013, 2014, 2012, você vai ver lá uma prova de informática bem simplesinha, sabe? Aqueles enunciados que não tem nem duas linhas, e aí você tem que completar a palavra que falta, né? Aí tem cinco alternativas, você tem que completar a palavra que falta para a sentença ficar certa, tá? A Iades de hoje não é assim mais, tá? Se você pegar provas da Iades 17, 18, 19, a Iades, ela tornou as provas bem mais complexas, de forma que você tem que se preparar de forma adequada para fazer uma boa prova. Eu, por exemplo, estou envolvido no concurso do BRB, que cai bastante em informática, que é bastante em tecnologia, questões da Iades recentes, a Iades realmente se transformou como banca. Então, assim, eu não descarto, opinião pessoal, não descarta a Iades fazer esse concurso. Ela está fazendo o concurso do BRB nesse exato momento, e a Iades, para um concurso que é do Distrito Federal, ela tem plenas condições de realizar certamente. Eu sei que o pessoal está na torcida, daqui a pouco continue aí votando aí na nossa enquete, se você está participando da enquete. Eu quero saber a opinião de vocês, mas vocês não devem se enganar, ou não devem... Caramba, que susto! A Iades foi escolhida, porque a Iades, ela está na briga sim, tá? É uma opinião pessoal, respondeu rapidamente o ofício da PCDF, antes do SESP, a Iades está na briga para ser essa banca examinadora. O que vocês acham? Opinão pessoal, assim. Olha, a banca tem que ter capacidade para realizar esse concurso, porque é um concurso pesado. E eu acho que a Iades e SESP têm condições, eu acho que vai ser SESP. Eu preferia a Iades. O pessoal de perito reclamou da banca da Iades, o pessoal que está agora? Vocês têm contato com alguns peritos? Tem, mas ninguém reclamou, não. Pois é, esse concurso de perito parece que ele aconteceu direitinho. Tem quatro... Pode falar, eu sou o que menos sabe aqui nessa roda da PCDF, sou eu, tá? Eu falo por falar, e se eu estou errado, corri na hora. Tem quatro candidatos nesse momento fazendo curso de formação, porque eles tiveram um problema no... Parece que foi uma avaliação de títulos, algo durante o processo. Umas etapas, né? É, então esses quatro estão fazendo curso de formação para entrar novamente. Aí eu não sei como eles vão fazer, se vão reclassificar ou... É, teve esse probleminha que inclusive travou a nomeação dos peritos. Ah, na etapa de títulos. Foi na etapa de títulos. É, mas aí o concurso continuou, o pessoal fez o curso de formação, alguns foram já nomeados e esses quatro que entraram na justiça ganharam, né, para fazer o curso de formação e aí aguardar agora o que vai acontecer. Etapa de avaliação de títulos, dependendo de como tiver previsto no edital, eu já vi dar pano para manga mesmo. Eu já fiz concurso com prova de títulos, assim, com prova de títulos tanto para o Banco Central como para o Ministério do Planejamento. E aí, quando o título é experiência em tempo de serviço em tal lugar, aí as pessoas têm experiência no serviço público, às vezes é fácil de você ter um deferimento pela banca, mas às vezes a experiência é no serviço privado. Aí a pessoa manda a carteira assinada, diz que estava trabalhando com o cargo, chega uma carta de recomendação do chefe, e às vezes a banca defere e a banca não defere. Esse tipo de coisa dá problema na justiça mesmo.